Eu queria envergonhar a Charlotte, eu queria machucar a Charlotte. E a Charlotte queria fazer exatamente a mesma coisa comigo. E vocês adoraram, não adoraram? É, vocês adoraram cada segundo disso. E pouco importava quem saia o vencedor. Na verdade, pouco importava quem saia caminhando. Mas claro, eu venci. Provei que eu sou melhor. Isso nunca esteve em dúvida. Com certeza. Não para mim. Agora, esse capítulo ficou para trás. É hora de virar a página, encontrar alguém novo. É o que vocês querem, não é mesmo? Sempre adoram sangue fresco, não é mesmo? É, vocês adoram. Uma nova adversária, quem será? Quem vocês gostariam de ver? Rhea Ripley? Talvez, talvez. Bianca Belair, talvez. Ah, vocês querem ver ela como adversária? Que tal a minha nova adversária desafiante, Liv Morgan? É, 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 que legal, que legal. Eu costumava dar importância à opinião de vocês. Agora descobri que vocês são um bando de babacas. É, não, 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 não. Não me venha com essa, não me venha com essas vaias. Olha, eu assisti dez super estrelas se rebentando nesse ringue, só para agradar vocês. E o que vocês fizeram? Fizeram sua cantoria, aquelas acenozinhas, musiquinhas bobas. É, grande coisa. Mas, olha, escutem, lamento dizer, lamento dizer, mas eu concordo com vocês. Por quê? Porque nenhuma daquelas dez superestrelas pode me bater, muito menos a Lee Morgan. Podem gostar ou não? Gostam ou não? Ela venceu o quê? Um combate? Um combate em quatro anos? E vocês vão reclamar porque ela não vai me vencer. E lamento dizer pra vocês, gentinho, nenhum azarão tem chance contra mim. E eu vou segurar esse título por muito tempo e pouco importa se vocês gostam ou não. Ninguém vai tirar esse título de mim enquanto eu for a Bex. Olha só, a Beck Lynch, hein? Quem te viu e quem te vê. Tá se achando a dona do pedaço. E sai ali ofendendo todo mundo. É, que mudança, hein? É o que a gente tava falando há momentos atrás. A Bianca Benelli, no momento, estava enfrentando essas três superestrelas. Primeiro ela bateu a Natalya, ficou com vida. Duas superestrelas. Sheena Peser foi a primeira a perder para a Bianca Belair. Sobrava apenas shots no mano a mano. Shots não teve como se defender frente à força da Bianca Belair. Nesse KOD, ela colocou um ponto final no combate. A última sobrevivente, Bianca Belair, dando a vitória para o Rock. Obrigada, Bianca Belair, dando a vitória para o Rock.